Música Hoje o Tribunal de Contas do Estado irá divulgar um relatório feito sobre as 23 unidades hospitalares administradas pelo governo do Estado, administradas geridas pela Secretaria Estadual de Saúde. Há uma grande expectativa com relação a esse documento que virá do Tribunal de Contas do Estado e que tem como relator o conselheiro Tarcísio Costa. Vejam, a saúde pública no Rio Grande do Norte é senso comum, vive uma crise sem precedentes e histórica. Ponto 2. A saúde pública no Rio Grande do Norte carece de recursos públicos. Esse é o principal argumento dos gestores. Diversos secretários e números já passaram pela Secretaria de Saúde. Nenhum deu o jeito ou trouxe solução para a rede pública estadual de saúde. Todos trazem como argumento o fato de faltarem recursos para a Secretaria gerir cada uma das suas unidades. Pois bem, com o relatório que será divulgado hoje pelo Tribunal de Contas do Estado, nós poderemos trazer uma hora da verdade. Afinal, o relatório pode mostrar, ponto 1, pode mostrar se de fato faltam recursos ou pode apontar que recursos não faltam. Falta mesmo é competência e qualificação dos gestores para executá-los e torná-los investimentos concretos e reais na qualidade do serviço público do Estado do Rio Grande do Norte. A saúde pública do Rio Grande do Norte tem recursos. Se são suficientes ou se são insuficientes, até o momento, o que nós tínhamos eram apenas discursos sobre a falta de recursos. Com o relatório do Tribunal de Contas do Estado, o que todos nós esperamos é uma radiografia e uma conclusão. Que faltam recursos ou que não faltam recursos. Mas que esse relatório traga uma sinalização ou um direcionamento sobre a real situação da saúde pública do Rio Grande do Norte. E com ele, também virá, implícito, um dedo apontando para a responsabilidade de cada um no naufrágio da rede pública estadual de saúde. E com ele, também virá, implícito, um chef de saúdeто Sim. E com ele, também virá, implícito. E com ele, também vem a sinaismente certamenteёra cêra.